A Alberta aplicou um capital de 4.160, a taxa de juros simples de 15% ao ano, importantíssimo. Ele fala se é simples ou é composto, ele vai falar pra você, tá? Por um período suficiente para que o montante a ser retirado seja o triplo do capital. Vai só sublinhando, bonitinho, pra não errar, tá legal? Show de bola? Dessa forma, o período de aplicação desse capital, o período de aplicação, ou seja, ele quer o tempo. Aí é natural que você pense como, olha pra cá. A questão já te induziu isso, capital, 4.160, taxa de juros 15% ao ano, o montante vai ser o triplo do capital. Aí tu faz a conta, 3 vezes 4.160. Gente, pega o bizu aqui, galera. Independente do valor do capital, o montante sempre é o triplo. Então, pra eu achar o tempo, o que eu vou fazer aqui? Pega o bizu, o método MPP aqui, ó. Eu vou deletar esse capital, vou botar que o capital é 1, eu quero o tempo pro montante ser o triplo. Ou seja, eu quero o tempo pro montante ser 3, pegou o bizu. Mas por que eu posso fazer isso? Porque ele tá falando pra ser o triplo. Então, é indiferente o valor do capital, porque sempre vai triplicar. Pegaram a manha? Se fosse o dobro, eu ia botar 1 e o montante dobro. Se fosse o quadruplo, eu ia botar 1, montante 4. Independente do valor que ele fale do capital. Então, sempre que ele fizer isso, você pode usar esse método aí, aqui do MPP. Show de bola? Ficou claro pra todo mundo? Joga aí. Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Ficou claro? Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar. Vou botar que é 1 e 3. Aí, galera, juros simples. A gente tem que lembrar que J é igual a CIT sobre 100. Ok? J é igual a CIT sobre 100. A gente tem que lembrar disso, tá? Então, como o capital é 1 e o montante é 3, os juros é 2. Mas, Renato, por que você tá achando os juros? Porque eu preciso dos juros aqui pra formulazinha. Tá legal? Eu preciso desses juros. Tudo bem ou não? Tranquilo? Vou passar esses juros aqui. O juros sempre é o montante menos o capital. Só que tem um porém. O tempo tá em anos e meses, né? E a taxa tá o ano. O que eu vou fazer malandramente? Vou até apagar aqui. Eu vou passar a taxa pro mês. Renato, eu não entendi por que tu vai passar a taxa pro mês. Gente, é mais fácil a gente ir do mês pro ano ou do ano pro mês. Ir pra frente, do mês pro ano. Então, a gente passa a taxa pro mês e aí a gente mata a questão, mas com mais facilidade. Tá legal? Ah, deixa eu ver se eu entendi. Gente, a taxa e o tempo tem que estar juntos. Como aqui tá ano, vai ficar ruim pra eu encontrar, por exemplo, 13 anos e 3 meses. Por exemplo, 13 anos e 4 meses. 14 anos, 20 anos, ok. Mas a prova provavelmente não vai. Até se ele falar inferior a 14 meses. Né? Então, acontece. Tem que ver isso daí. Com calma. Show de bola? Então, passa isso daqui pra mês. Vamos lá? Vamos passar isso daqui pra mês? É só pegar o 15 e dividir por 12, ok? 15 dividido por 12 é 1,25. Tá legal? Fazendo a continha. Então, a taxa é 1,25% ao mês. Ok, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou jogar a formulazinha do juros. J igual a CIT sobre 100. Qual o valor dos juros? Que eu achei. 2 igual o capital, que é 1, vezes a taxa, que é 1,25, vezes o tempo, que é T. Isso tudo divididos por 100. Show? Agora, o que eu vou fazer? Vou botar 1 aqui embaixo, que a gente já trocou essa ideia, e vou cruzar. 1 vezes 1,25 vezes T, isso dá 1,25T. 2 vezes 100, isso dá 200. Tá legal? 2 vezes 100, perdão, isso aí dá 200. 1,25 tá multiplicando, vai pra lá e dividindo. Então, T é 200 dividido por 1,25. Gente, lembra, vírgula embaixo, zero em cima, pra acabar. Se você tem dois números depois da vírgula, você bota dois zeros em cima, que aí acaba. Então, o tempo vai ficar 20 mil dividido por 125. Daí o tempo vai dar quanto? Ai, meu Deus. Como é que eu faço essa conta, Renato? Olha pra cá. 20 mil por 125. Aqui vai dar 1. Tudo bem? Aqui vai dar 1, né? 1, 2 vai passar, vai dar 1. Ok? 200 vai dar 75. 750 por 125, galera, vamos ver? 750, vamos ver. 125 vezes 5. Quanto dá? Aqui dá 25. 10, 12. 625, né? Vamos ver vezes 6. 125 vezes 6. Eu acho que dá, hein? 6 vezes 5 é 30. 12, 15. Opa! Dá 6. É da zero. Ou seja, o tempo são 160 meses. Mas a minha resposta está em anos. E aí, Renato? Como é que eu vou fazer a conversão? Vem aqui. Eu vou pra pertinho da questão. Eu cheguei que o tempo são 160 meses. Olha só. Por favor, pelo amor de Deus. Antes de você pensar em dividir por 12, pega o bisu aqui com o método MPP. Sempre nessas questões que nós queremos passar de hora pra minuto, mês, anos e meses, ao invés de dividir, nós vamos olhar pra resposta. Olha aqui a resposta. O 13 apareceu duas vezes. Aí, o que você vai fazer malandramente? Um ano tem 12 meses, não tem? Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar 13 e vou multiplicar por 12. Por quê? Quando eu multiplico 13 por 12, eu vou achar o número de meses que 13 anos tem. E aí, eu vou ver se cabe ou não dentro do 160, que é o limite. Tá legal? 13 vezes 12, quebra, quebra. 13 vezes 10, mais 13 vezes 2. 130 mais 26, ou seja, 156. Opa! 156 meses. Então, 13 anos está dentro. Está ou não está? Agora, 156 para 160, faltam 4 meses. Então, são 13 anos e 4 meses. Qual é o gabarito? Letra C. Vê da vitória sem me estressar. Choribola, por quê? São 160 meses. Vem aqui comigo no final. São 12 meses, né? Eu vou pegar o 13. 13 vezes 12, 156. Ficou abaixo. Vamos ver o quanto falta para 160? 160 menos 156 dá 4. Então, a resposta são 13 anos e 4 meses. 166, gabarito, letra C. Vamos lá?